Minha, que se possa imaginar Amanhã, que lhe dobrar da força Pra cima que não cessa a divindade Amanhã, mais lindo no mistério Acima que nos olho Mas pro rio vai brilhar Amanhã, a lua e a nociidade A liga a qualquer vontade A liga a qualquer vontade Amanhã Amanhã Está tudo esperança O menor que pareça Mesmo que nos não queiram Será de um dia maior Ver um dia maior Amanhã Ódio 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 Ódio